Eu deveria adivinhar e não sobretanto Você me pede chorando desculpa, desculpa Mas digo que a culpa foi minha, eu assumo Não tem outro jeito, a gente se ama Ama até seus defeitos, seu ciúme, bobo, sua cara emburrada E até os seus dramas, não tem outro jeito A gente combina, igual limão e tequila Molda sertaneja, uísque, gelo e boteco de esquina Não tem outro jeito, a gente se ama Ama até seus defeitos, seu ciúme, bobo, sua cara emburrada Eu sei que você está cozinhando, gente A camisa mais linda é do Cruzeiro A camisa mais bonita do mundo é do América Todo o mundo gosta do América Todo o mundo, todo o mundo, todo o mundo A galera sabe que foi armazão, né? Pô, a galera do América aí, um grande abraço E obrigado, meu irmão, obrigado por carência Fui feliz em te ver E daí, tá tudo na paz, tranquilo? Tudo na paz Vamos abrir seu show de novo, hein? O povo gostou, velho Olha aí, ó Vamos parar de ser senador O Valbiré é cantor de novo Senador e cantor, ó Eu sou cantor e embaixador Mas lá eu tenho que me especializar mais Você já está com o pleno Estamos juntos O embaixador e o senador, pessoal Valeu, vem pesado Deus abençoe Pode colocar um caído, hein? Só foto, tá? Só foto Não escreve não, vai Não escreve não, tá? Só foto Não escreve não, não escreve não Não escreve não, não escreve não